Olá, eu sou Zezé Masso, proprietária da Trajetos Consultoria de Viagens em Patrocínio. Hoje eu vim fazer um convite muito especial para vocês. Em 2024, do dia 2 ao dia 9 de março, aquele mês que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, nós vamos realizar pela sexta vez o Grupo Nova York para Mulheres. É a oportunidade de você conhecer essa cidade vibrante, apaixonante e que nunca dorme. Na companhia das suas amigas e também na companhia da Zezé Masso. Fica aqui o meu convite, se quiser saber um pouco mais desse grupo, nos manda um direct que a gente manda a programação para vocês. Eu aguardo vocês. Tchau. Tchau.